O que é o Senhor? O que é o Senhor? Tenho certeza disso, é Jesus. E com isso, a vitória é sempre de Deus. Maravilhoso é pra mim quando o Senhor trata de nós sermos um ser humano sadio. Sadio no corpo, sadio na alma e sadio no espírito. Como é bom isso pra gente. Leve isso pra todos, pra muita e muita gente. Que todas as televisões aproveitem esse grande padre Fábio de Mello que possa levar Jesus a todos. E que Deus abençoe, padre. Estou muito alegre de estar aqui hoje nesse programa do Raul Gil com o Senhor. Desejando boa sorte e que cada vez mais Jesus é o nosso Senhor. Padre Fábio de Mello, eu pela canção nova quero parabenizá-lo. Quero dar um grande abraço e quero, acima de tudo, reconhecer todos os talentos que Deus lhe conferiu. São talentos de consolação pela sua palavra, pela evangelização, pelas suas músicas, pela sua presença. Quanta gente tem se levantado, quanta gente tem sido consolada, quantas pessoas tem se convertido pelas suas palavras, pelas suas pregações, pelas suas mensagens, pela sua direção espiritual. Também como pessoa, eu quero aqui agradecer pela sua bondade, pela sua gentileza, pelo seu carinho, pela sua presença, especialmente de sacerdote e de homem de Deus. Deus lhe abençoe o meu carinho e é isso. A vida é linda porque o Senhor tem mostrado também pra muita gente que vale a pena viver. Padre Fábio, queria deixar registrado pra todo o Brasil o prazer que eu tenho em trabalhar com você, em vê-lo cantando, passando, evangelizando as pessoas. E o prazer que eu tenho na minha nova gravadora, o primeiro disco Diamante, seu, seu. Sucesso, um abraço. Um amigo músico me perguntou assim, com quem você tá tocando? Eu tenho muito orgulho de falar isso pra todos os meus colegas músicos, que eu toco com o Padre Fábio de Mello, tá? É assustador esse sucesso todo aqui, que o Senhor tá vivendo e dividindo com a gente. E mais assustador ainda é a forma como você lida com tudo isso, né? Tenho muito orgulho e muita honra de fazer parte desse grupo. Padre, primeiramente, é um prazer fazer parte do trabalho do Senhor. E é uma honra isso pra mim, por saber que o Senhor é uma pessoa tão simples, tão humilde, e essa pessoa humana que você é. E por onde o Senhor passa, por todos os lugares, saber que o Senhor tem abençoado tantas vidas e tantas pessoas com o seu trabalho. Tanto com a música, com o livro, com a sua palavra. Pra mim é uma honra fazer parte desse trabalho. Não desista do amor, não desista de amar, não se entregue a dor, porque ela um dia vai passar. Obrigado por me dar a chance de estar junto de você. Deus te abençoe, nos abençoe e nos ilumine nos palcos desse Brasil. Um beijo, Padre. Eu podia estar falando, prestar essa homenagem ao artista, pensar no Padre Fábio, aquela coisa do Padre intocável, né? Aquela coisa da missa, né? Podia estar pensando também em homenagear o Padre Fábio artista, aquela pessoa que tem o dom da palavra, que é um grande escritor, um grande compositor, um grande músico, né? Uma alma de músico, um grande poeta. Mas eu decidi homenagear o irmão Padre Fábio de Mello. A coisa do que a gente construiu, do que vem sendo feito, da vida que a gente vem vivenciando dia após dia. E de saber que, por exemplo, uma coisa que eu recordo muito, que é muito forte pra mim, é que mesmo com toda aquela coisa da multidão chegando do Padre, camarim, coletiva, imprensa, não sei o que lá. E às vezes tá chegando o Xuxinho, triste e tal, e não sei o que lá. E no meio daquela multidão, de repente, ele me aparece e fala E aí, meu filho, tudo bem? Tipo assim, e eu só tenho, sou grato, grato, muito agradecido a Deus sempre, todo dia, todo dia. Agradeço por ter conhecido o meu irmão, Padre Fábio de Mello. E essa é a minha homenagem, é o meu irmão, Padre Fábio de Mello. Tudo de bom, Padre, que Deus te acompanhe sempre, te abençoe sempre. E tamo junto, sempre junto, tá? Um beijo, um beijo, Brasil. O Padre Fábio de Mello é uma pessoa muito especial. Um grande mineiro que, com sua arte, vem sensibilizando ao coração de todos os homens de nosso Brasil. Com a arte, ele consegue cativar, transmitir emoção, paz, espiritualidade. É um homem iluminado e, por isso, merece sempre a nossa consideração, o nosso aplauso e, em especial, a nossa admiração. Padre Fábio, na verdade, o que eu tenho a dizer pra você é mais um agradecimento, por você ser esse exemplo de raridade. Você nos ensina que a gente tem que fazer tudo aquilo que só a gente pode fazer. Qualquer pessoa que te olhe, mesmo sem uma conotação religiosa, ele te admira. Ele percebe que aquilo que você escreve, todos querem ler. Aquilo que você fala, todos param pra ouvir. Se a pessoa te olha como um padre, ela te segue. Se a pessoa te olha como um humano, ela te admira. Então, eu te agradeço como amigo, por você ser esse padre que você é e por você ser esse humano que você é. Muito obrigado. Oi, Fábio. Com certeza, você deve estar dando muita risada de me ver aqui falando de você. Eu já estou aqui pra dizer o quanto eu te amo, o quanto você é importante na minha vida. E, assim, nós já vivemos várias coisas juntos, tantas coisas boas quanto coisas ruins, mas sempre um do lado do outro, dando uma força, um sorriso, uma palavra, enfim, até mesmo um silêncio. E eu queria dizer, assim, que você faz muito parte da minha vida, independente do que tiver que acontecer, tanto na vida de um quanto do outro, estaremos juntos, pro que der e vier. Sou sua fã, tenho muito orgulho de você. E, assim, desejo mais sucesso e desejo que Deus continue te abençoando muito. Um beijo, fica com Deus, querida. Tchau. Olá, padre Fábio, a sua bênção. Quero agradecer a Deus pelo dom da sua vida, da sua sacralidade. Bendito aquele dia, padre, que mesmo diante de tamanha dor, tamanho sofrimento, o Senhor me acolheu como filha e eu me senti amparada pelo meu pai. Enxerguei em seu rosto a face do Cristo ressuscitado. A sua boca profetizou palavras que foram enviadas por Deus na minha vida, para que eu não desistisse e, sim, perseverasse, continuasse lutando, mesmo diante do sofrimento. Quero agradecer em nome de todas as mães que passam pelo processo de perda, ao qual o seu ministério tem o poder de alcançá-las, para que elas encontrem sentido na vida e continuem lutando. Obrigada, Senhor, que Deus te ilumine. Nós te amamos muito com o amor de filhas. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer para você que você já sabe o quanto a sua amiga que te ama, o quanto eu te admiro como padre, como amigo, como ser humano. E tem um momento que eu passei com você, né, Fábio, que você vai lembrar agora, só que não vale você chorar, que foi num momento de muita dor que você passou, que foi na morte do seu grande amigo, Robinho. E eu me lembro que você me ligou em casa, falando que você estava precisando muito de mim. E você chegou lá na minha casa, com um CD do Robinho, e colocou uma música. E ficou ouvindo aquela música por uma hora, e chorando, chorando, chorando muito. E aí, finalmente, eu perguntei, falei, Fábio, o que eu posso fazer para aliviar a sua dor? O que eu posso te falar? E você olhou para mim e falou, Sassá, você não precisa falar nada, só basta ficar aqui do meu lado. E nesse dia eu entendi o verdadeiro significado da amizade. Continue sendo essa pessoa, esse sacerdote maravilhoso, porque é a sua amiga que torce muito, muito pela sua felicidade, e que você continue sendo essa pessoa maravilhosa. Um beijo, te amo muito.